Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Stranded Alien Down e o Thalas levantou aqui. Tá com a mão na barriga ali. O que que ele tá reclamando? Ele tá com uma dor moderada. Do que que é essa dor moderada? Ele tá com várias cicatrizes, ó. Cicatriz no braço direito, cicatriz na cabeça. Tá com várias cicatrizes. Só ele, eu acho. Ele tá com uma dorzinha. Tem cicatriz também, ó. Nenhuma imperfeita a forma física. A Katina e o Edmund também tá em perfeita a forma física. A temperatura deles aparentemente tá tudo ok, mas mesmo assim eu ainda tô numa onda de calor extremo, né? Então chegou o momento, eu acho, da gente começar a se preocupar com a parte do vestuário dessa galera. Então vamos aqui fazer uma bancada de alfaiate. Pode ser de metal. Acho que eu tenho metal pra isso. Eu fiz, né? Metal pra isso. Vamos colocar umas duas aqui, ó. Uma, duas. Por que duas, Marcelo? Porque nas bancadas, né? A produção é global. Então, se você tiver várias bancadas, qualquer uma delas que você colocar uma atividade pra ser feita, vai ser dividida entre todas as bancadas. Então, se você tiver várias bancadas, pode acelerar aí o seu processo de produção. Por exemplo, eu poderia fazer até mais uma, na verdade. Acho que eu vou fazer três. Porque eu quero fazer roupa aqui pra essa galera. Né? O Queen já acordou. Vamos mandar ele construir as bancadas de metal aqui. Certo? E vamos dar uma aceleradinha aqui pra iniciar esse processo. Ele já começou. E aí a gente já vai distribuindo já as tarefas de fabricação. Vamos ver aqui como é que tá a parte do vestuário, ó. Então, se eu for costurar uma blusa, peraí, deixa eu diminuir a velocidade aqui pra não... Se eu for costurar uma blusa, ó, a camiseta, ela me dá uma tolerância ao calor de três graus. A camisa diminui minha tolerância ao calor. Aumenta... Diminui, né? Na verdade, diminui. O suéter também é ruim. A jaqueta é ruim. O casaco é horrível. O casaco de pele nem se fala. O melhor seria o colete sintético. Né? Mas eu ainda não tenho todo esse material pra isso. Então, eu acho que a camiseta seria o ideal. Mas vamos ver as outras peças de roupa. O que elas dão de resistência ao calor. Essa dá dois. Essa diminui três. Essa diminui cinco. E essa não muda nada. A tolerância ao calor. Nas botas nós temos... Opa! Tira. Nas botas nós temos sapato de verão. Que dá... Olha! Tolerância ao calor quatro. Na bota dá pra fazer com couro. Eu tenho couro já. Isso é bom. Interessante. O tênis não tem... Só dá tolerância ao frio. As botas... Não. As botas são ruins. E as botas sintéticas não me dão tolerância nenhuma ao calor. Tá bom? Vamos para os chapéus. Chapéu de palha... Nossa senhora! Chapéu de palha dá mais seis de tolerância ao calor. O boné dá quatro. O gorro... Dois. Gorro dois. Chapéu de pele quatro. E o elmo sintético não muda nada. Só dá mais tolerância ao frio mesmo. Então, mano. Chapéu de palha. Mas eu preciso achar feno ainda. Mas já... Deixa eu ver se... Acho que eu tenho feno aqui pra ser pesquisado. Onde é que eu tinha visto? Onde é que eu tinha visto? Foi aqui que eu coloquei pra ser pesquisado em algum lugar. Aqui, ó. Eu não tinha colocado pra observar isso aqui? Observar... Quem é que tá melhor? O Edmund tá... Pá... Vamos ver... Vai lá, Queen. Sei que você é o cara da construção. Mas ela vai observar isso aqui lá pra nós que você é o cara. Você é brabo. Preciso dessa palha aí. E aí eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Já vamos colocar aqui chapéu. Eu não posso pôr ainda a receita. Mas eu posso pôr a receita, por exemplo, da camisa. Que dá três de tolerância. Ao calor. Deixar pelo menos uma camisa sempre feita. Até ter uma. Né? E deixar sempre uma ali guardadinha. Certo? Que vai os tecidos aí normais pra ser utilizados. Ó. Tem solação. Vamos ver como é que tá o Edmund aqui. Ele tá com 38 graus. Insolação leve. O Queen já tá lá, né? Nossa. Tá 50 graus a temperatura. Como é que tá a temperatura corporal do Queen? Ó. Aumentou agora pra 38. Vai, meu filho. Vai rápido. As tarefas de observação são lentas mesmo, tá? Isso aqui eu já fiz observação. Ainda não. Insolação moderada ele pegou agora, ó. 39.2 graus. Ah, tem que começar a noitecer. Tá 53 graus a temperatura. Socorro. Aí, começou a baixar. 51. Ufa. Ó, insolação severa. Aí, terminou. Vamos ver aqui. Peguei uma amostra de lamineira. Enquanto observava, o cultivo e a colheita dela não serão muito difíceis. Desde que tenha cuidado com as bordas afiadas. O nome dela poderia ser mais apropriado. Desbloqueie a plantação de lamineira para feno. Ok. Agora eu posso fazer isso aqui, ó. Seleciona todas e corta. Mac, vai lá cortar. Que você é a mina do corte. Certo. E talvez já determinar um local pra de plantio, né? Começar a plantar. Gramas e arbustos. Lamineira. Essa área aqui tá verdinha. Vou usar essa área aqui, ó. Que aí eu já... Pronto. Aí, eu vou plantar meu próprio feno. Deixa eu ver se ela já cortou. Tá cortando, ó. Ah, o Edmund foi lá ajudar ela. Certo. Então, eu já devo ter liberado aqui... Temperatura baixou. Ufa. Já deve ter liberado aqui pra mim a receita do chapéu. Aê. Boa. Faz até ter um, pelo menos. Na verdade, dois, né? Porque aí... Poderia pôr três, na verdade. Porque aí são três bancadas, né? E aí vai sempre ficar três disponíveis. Ué? A bancada não era global? A receita? Eu tenho que espelhar aqui, ó. Espelhar nessa aqui. Ah, não. Pera aí. Não é pra espelhar, não. Ih. Cancelei tudo. Era o contrário. Eu tinha que espelhar essa aqui e nessa daqui, ó. Então, vamos lá. Vamos fazer de volta, ó. Chapéus. Faz até ter três. Dessa forma. Certo. Camisa. Faz até ter duas. Certo. E as botas também, ó. Bota de verão. Faz até ter duas também. Disponível. Certo. Aí eu venho aqui e espelho essa nessa. Não tinha isso antes. Não tinha. Era global, não era? Ou eu tô maluco? Acho que eu tô maluco. O que ela tá criando aqui? Ah, não. Eu coloquei pra criar 20 disso aqui. É muito. Não. Faz só um... Deixa só uns 6 só disponíveis. Eu fiz minha plantação aqui de pano. Beleza. Samanta alcançou criação 3. O que ela alcançou criação 3? Deixa eu ver como é que tá os status da Samanta. Eita, tá. Ah, voador de novo, mano. O que que veio aqui? 8, besouro. 4, grilo. Louva-deus enorme, tá? Não é grilo, não. Bom, agora eu acho que eu posso pelo menos vir pra cá. Porque aqui tem telhado já, né? Putz, o telhado tá só aqui no cantinho. Eu vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz aquela hora. Vou ter que me esconder. Aqui onde eles estão, ó. Tá, beleza. Tá produzindo já o chapéu de palha. Quem é que tá sofrendo mais aí? Eu acho que é o Queen, né? Aqui, Queen. Bota esse... Ó, esse ele tá com o gorro, mano. Nossa, ele tá com coisas que diminuem a tolerância ao calor. Nada a ver. Chapéu de palha. Tira essa blusa. Deixa eu ver os demais aqui. O Edmund. Isso aqui não afeta em nada. Isso aqui, ó. Tá vendo? Diminui a tolerância ao calor. Nossa, muito ruim. Esse aqui não muda nada. Ela já tá de camiseta. Beleza. Hum, ela tá com uma roupinha aqui de colete sintético. A bota não muda nada. Isso aqui não muda nada. A Maki tá com... Ah, o boné é bom. O boné é bom. Camiseta, bom. Jaqueta de nave, bom também. A calça... Caramba, ela tá cheia de tolerância. Menos o sapato. O Queen tava de touca. Esse Zé Ruela. A Samanta... Isso aqui tem que tirar. Esse aqui aumenta. Esse aqui não muda nada. E o Talas tá de camiseta já. Beleza, ele tem alguma tolerância também. Perfeito. Solta a pausa. Show de bola. Tá vendo? É um negocinho... Ai, meu Deus. Quem tá atacando? O que o Talas foi fazer lá em cima? Sai daí, sai daí. Sai daí você também, Katina. Só veio um louva-a-deus atrás de mim. Ele é mais lento que eu. Ainda bem. Ajuda ele, Katina. Já que você tá aí. Bala. Aí, voltou. Então, toma. Toma. Mais um. Antes de sair... Pimba. Boa. Puta, eles vieram. Veio um só? Volta pra base. Rapaz, quase deu ruim. Pior que já tá chegando no final do turno deles. É 18 horas. Esses bichos voadores é um saco, né? Até eu ter a parte da... Eles continuam indo lá. Deixa eu cancelar isso aqui. Depois eu corto. E o outro tá indo pra onde? Ah, saco. Mesmo assim, tá indo lá transportar a palha lá. Deve estar aqui, né? Aqui, ó. Cancela. Depois eu venho pegar. Deixa eu terminar com esse... Com essa invasão aqui. Não, mano. Não é pra ir pra longe. Tira o recuperar disso aqui. Tem que esperar esse ataque acabar, porque senão vai me lascar todo aqui. Cancela isso aqui também. Já plantou aqui atrás meu próprio feno. Tem mais um ainda aqui, ó. Que ele tá querendo ir. Aqui, ó. Aqui. Pronto. Pode voltar. Aí, boa. Ó o ataque vindo. Será que vai dar tempo? Mano, esses bichos são rápidos pra caramba. Trazer eles pra cá de novo, ó. Olha lá como eles vêm. Ah, Queen. O que você tá fazendo aí, mano? Toma. Um tiro só pra você. Você ficou pra fora. Vem pra dentro. Você vem pra cá. Peraí que eu tenho que tirar o telhado aqui. Aí. E o Queen, se conseguir, vem pra cá. Aí. Será que vai dar? Aqui cada enxadada é uma minhoca, né? Cada tiro aqui cai um passarinho. A Katina tá tomando muito dano. Tá na beirada aqui, ó. E o Maki também. Vem pra cá, Maki. 17. Cadê os bichos? Eles tão ficando presos ali, ó. Por que esses bichos tão vindo aqui na parede? Ah, tá. Show. Deu pra controlar. Deu pra controlar, turba. Agora vem todo mundo pra cá. Pra aniquilar o restante. Aí. Aí, boa. Tá matando agora os louvadeus. Eita, caramba. Eu deixei aberto aqui. Fecha aqui, pô. Eles não tão vendo que os bichos tão batendo aqui, não? Não, não. Não, negativo. Sobe aqui pra matar esses bichos. Aí, boa. Aí, pô. Ih, esse bicho explode e solta um gás, ó. Sai de perto que ele vai explodir, pô. Vocês tão maluco? Ó o Edmund fazendo cagada. Sai daí, Edmund. Ele errou. Aí, boa. O bicho explode. Pronto. Dispensar. Aí. Ufa. Se continuar vindo esses bichos que voam, eu tô lascado. Tá, vamos pensar agora em abrigar essas coisas aqui. Porque eu tô perdendo durabilidade muito rápido das coisas que estão no chão e estão exposto. Acho que eu vou usar essa área aqui, ó. Vou fazer aqui um armazenamentozinho aqui no canto. Deixa eu pegar aqui, ó. Moradia. Telhado, né? Só vou fazer o telhado direto. Vou fazer com sucata, não. Seria o correto com feno, mas eu tenho pouco feno, né? Carbono eu já não tenho mais. Não dá pra fazer com os galhos? Então, esse aqui não tá aparecendo qual é o material que usa, ó. Tá escrito tábuas. Deixa eu ver como é que funciona esse aqui. Fazer uma área aqui assim, ó. Eu não entendi o que ele vai usar pra construir isso aqui. Três da manhã. Opa, infecção. Tratado, tratado, beleza. Tibiótico tá acabando, tá? Só tem dois no antibiótico. O que ele tá construindo isso aqui? Eu não sei qual que é o material. Tá bom. De graça. Vamos ver se já dá pra colocar chapéu em todo mundo. Chapéu de palha pra você. Sabe o que eu posso ir fazendo? Eu posso ir pegando essas roupas mais sofisticadas e desmontando elas pra fazer outras melhores de resistência ao calor. Essa daqui, essa daqui, essa arma também eu posso desmontar. Posso ir desmontando essas coisas mais sofisticadas. Aqui, ó. Desmonto essa calça, desmonto essa jaqueta, o gorro. A lança. Não sei se eu desmonto. Não, vou desmontar a lança, não. Ó, tá feito aqui. Agora eu vou meter um armazenamento aqui. Daqui até aqui. Daqui até aqui. E daqui até aqui. Talvez dá pra pôr aqui, não dá não? Aqui? Não, não dá. Não dá, senão eu não tenho acesso. E aí eu vou esvaziar essas armazenagens aqui, ó. Esvaziar e desconstruir. Esvaziar e desconstruir. Vai estirar daqui e começar a levar pra cá. Pelo menos por enquanto, né? Coberto, pelo menos. Beleza. Então, cada vez estou melhorando mais aqui. Esse gorro que está aqui, ó. Pode também desmanchar. Comida sendo feita. Todo mundo saudável. Rolou mais um chapéuzinho de palha? Não, ainda não. Eu preciso de mais metal, né? Vamos lá. Vamos habilitar de volta aqui pra continuar a recuperar essas coisas aqui. E eu preciso fazer a pesquisa da prospecção de metal. Já tá na lista, já. Que é a próxima. Depois da viagem longa distância. Talvez eu tire a viagem longa distância. Não, deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Ó, ainda tem coisas pra fazer análise lá atrás. Aqueles três tipos de árvore. Eu queria muito entrar na parte de domar os animais. Mas eu preciso me estabilizar, né, mano? Não vai dar ruim esse troço aqui. Vamos ver agora como é que tá aqui a situação. Tá o ar livre, né? Como tá... Ah, não. Sob o telhado. Sob o telhado indeterminado. Perfeito. Indeterminado. Indeterminado. Perfeito. Só a comida aqui que sob o telhado dura quatro dias. Se refrigerar dura oito dias. Se congelar é infinito. Certinho. Aí é isso que eu queria, pô. Nossa, a manta de... Tarde. Beleza. Vamos lá. Continua trazendo o material pra cá. Ó, porque aqui o meu medicamento também, ó. Sob o telhado ele fica por tempo indeterminado. Então várias coisas aqui eu tava perdendo praticamente, né? Vamos atrás de couro agora. Aqui, ó. Vamos matar esse bicho. Eu queria domesticar, mas eu ainda não tenho a ração dele, ó. Ó. Se liga. Vamos ver aqui, ó. Tem informações no bicho aqui, ó. É... Dieta e bíblia. Natureza é pacífico. Chante de retaliação 3%. Ele libera carne vermelha e tal. Mas eu preciso dessa comida aqui, ó. Que não mostra o nome. Não mostra nada. Então eu não faço ideia do que é esse troço aqui. Certo? Então eu precisaria disso aqui. E de cultivo 3. Pra poder domesticar esse cara. Mas eu ainda não tenho essa comida. Então caça. Tem mais? Aqui, ó. Tem que observar esse bicho. Pra ver o que que ele dá. Na verdade, depois eu observo. Vou caçar primeiro. Vou botar na velocidade média aqui. Mais um aqui pra caçar, ó. Mais um aqui pra caçar. Boa. Liberou mais metal. 23. Aí, agora sim. Agora a coisa tá funcionando. Só que isso aqui eu quero mudar. Eu vou remover essas armadilhas. Essas daqui. Ataque de animal. Ah, mas não vai dar tempo, não. Ele vai morrer. Aí, ó. Show. E aqui é o seguinte. Eu tava selecionando essas armadilhas aqui, né? Eu vou mudar esse esquema. Armadilhas. Vamos. Dá pra mover todas de uma vez? Não é possível? Não. Só dá pra mover uma. Selecionar aqui de novo. Armadilha. Desconstruir todas. Que eu vou mudar esse esquema aqui, ó. Vou desconstruir também. Essas paredes aqui. Acho que até aqui, ó. É... Cerca de carbono. Pode desconstruir também. Eu quero colocar dois desse aqui. Um do lado do outro. Aí, pode acelerar essa desconstrução. Agora melhorou meu estoque, ó. Boa. Por que que eles não misturam, né? Se cabe 400, por que que eles não somam esses dois aqui, ó? Sacanagem. Espero que não venha outro ataque. Agora que eu tô me reestruturando, pô. Essa luazinha causa aí, ela não dá boi, não, viu? Eita, eles vão gastar todo o carbono. Deixa eu ir lá pegar mais. O que que é isso? Ah, é o bicho. Preciso minerar mais carbono aqui, ó. Minerar esse restante. Vamos lá. Acelera. E reza pra não tomar ataque. Ah, é isso que eu queria, ó. Agora eu vou movimentar esse cara um pra frente. Aí, agora dá pra pôr aqui, ó. Um aqui. E eu já vou construir outro aqui. Aí, agora deu. Uf. E aqui, eu já vou puxar a grade daqui pra cá. E aqui também, ó. Daqui. Opa. Vou puxar a grade daqui pra cá. Isso, arranca essa pedra daí. Então, eu preciso que terminem essas grades o quanto antes, tá? Se vier um ataque agora, eu tô muito na merda. Essas grades aqui não era pra ter, não. Cancela. 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 E cancela. Puxa, tá maluco? Aí, constrói. Não é pra parar, não. Hum. Isso não é bom. Esse bicho ataca de longe. Tem 61 deles. Ah, não. Tem 9 do que ataca de longe. Onde é que eles estão? Tá, os piquinhos. Peraí, eu vou ter que fazer um esquema aqui. Porque eu desconstruí. E eu acho que eles trouxeram pra cá o material. Falta de recurso. Ô, Queen. Você não consegue reabastecer aqui, não? Peraí que eu tô com um probleminha aqui, galera. Eu preciso desmontar essas cercas aqui, ó. Pra construir aquela. Agora. Agora. Agora, Queen. E o Edmund, acho que ele não constrói. Ele não tem nível necessário. Vai ter que ser o Queen mesmo. Desconstrói aqui. Se esse bicho atacar agora, eu tô... Já era, mano. Se atacar agora, já era. Constrói a cerca. Dá pra construir tudo? Ele vai desmaiar. Quer ver que ele vai desmaiar na última? Aqui, meu filho. Ufa. Tá bom. Menos mal. Faltou... O que que faltou? O Queen tá dormindo, né? Vou ter que deixar ele dormir. É um ataque em cima do outro. Nesse modo aqui. Se eu não tivesse escolhido aquele esquema de... De os personagens aleatórios e cada um vir com o rifle, eu já teria tomado o GG já, tá? Essa é a realidade. Eu vou selecionar todo mundo aqui, menos o Queen. Vamos draftar todo mundo. Samanta. Já sobe aqui. Edmund. Já sobe aqui. Katina. Já sobe aqui. E o Talas. Já vai atirando daí, já. Bravo. Aí, ó. Aí, pô. Isso que eu quero. E o Queen dormindo, né? O pau torando lá fora. Tem que ficar esperto só com os grandão. Ó, o Queen acordou. Então não vai fazer caminhada, não. Tá recrutado e mete bala. Ok. Tem que ficar esperto com esses daqui, ó. E ataca de longe. Bom, as armadilhas estão segurando bem. Aqui, ó. O negócio é esses caras aqui atrás, ó. É bala neles. Pera aí. Esse aqui, ó. Ataca. Beleza. Ataca esse aqui agora. Esse aqui agora. Esse aqui agora. Este aqui agora. Este aqui agora. Caramba, não para. E agora esse aqui. Ó o micro, ó o micro. E agora esse aqui. Tem mais um ainda? Caramba, ainda tem mais um. Mas esse bicho tá atacando aqui, ó. Bala nele. Beleza. Tá vindo mais um dos grandes ali por trás. Mas eu preciso dar conta desses aqui que estão entrando, ó. Os grandão aqui entrando, ó. Matei um. Cadê o outro? O outro tá morto já. Beleza. Tá vindo um escorpiãozão. Aí, mataram. Show. Mano, as armadilhazinhas me salvaram aqui, tá? As armadilhas aqui. Opa, mata esse grandão aqui, ó. Isso, boa. Tem mais um grandão vindo. Tem, acho que vai morrer agora. Morreu. Morreu. Tem mais um grande aqui, ó. Mata. Isso. Aê. Aê. Aê, pô. É micro gerenciamento que chama. Acabou. Rapaz, que doideira. Mano, tinha tudo pra dar ruim, tá? Tinha tudo pra dar ruim. Eu tô pensando seriamente. Dá pra colocar um desse aqui? Não, né? Terreno desnivelado. Mas aqui dá. Mas se eu colocar aqui, ó, os bichos grandes não tem área pra passar. Eles precisam de um lugar pra passar. Então, galera, sabe o que eu deveria fazer agora? Ir lá pegar mais carbono. Minerar tudo lá. Vambora, gente. Acelera. Aproveitar esse momento aí. Pós... Pós-briga. Samanta tá se escondendo ali, ó. Ué, ninguém foi? Pra minerar, pô. Todo mundo me ignorou, tá? Pra quem não percebeu, simplesmente falaram. Não, não vamos, não. Tamo de boa. Deixa eu espelhar isso aqui, aqui. Aí, pronto. Todos ficaram com a mesma configuração agora. Quinn tá com fome. Tem nada de comida? Não, peraí. Pô, pior que o Edmund foi lá minerar. Quem é que tá na base aqui que pode fazer um rango? Samanta tá zoada. O Talas é o que tá mais perto. Quanto é que ele tá de fome? Saciez dele tá em 0%. Talvez ele aguenta. Vamos deixar. Vamos minerar isso aqui, ó. Vamos finalizar aquelas construções que tem lá. Beleza. Mano, aproveita que você tá indo embora e leva isso aqui, ó. E você também. Aproveita que você tá indo dormir e leva isso aqui. Não deixa aí. Olha, ele só leva 70. O Edmund carregou 130. Tá quente ainda. A galera tá reclamando de calor. Deixa eu ver aqui equipamento. Chapéu de palha tem mais dois. Mac já tá de boné. Quinn tá de boné. Tá de chapéu. Falta ele, ó. Chapéu de palha. Acredito que seria interessante a gente começar a pensar em alguma forma de energia, né? As turbinas eólicas são bem fortes. Pelo visto aqui o vento é brabo. Eu vou colocar uma turbina eólica aqui. Não importa a direção, né? E vamos... Ó, já tá vindo construir já. O bicho é brabo. E aí fora isso eu preciso de uma bateria, né? Pra segurar esse... Essa energia. Aqui por enquanto. Os dois podem tomar chuva e sol, né? Não tem problema. E aí faltou os postes. Poste de energia, de madeira. E aí aqui ele já tá ligando já. Os equipamentos. Ele tá ligando essa sala. Peraí, tem que botar um poste... Aqui. E um poste... Colocar aqui, ó. Aqui ele já faz as ligações já. Já deixa no esquema aí que a coisa eu puxo o poste pra outro lugar. Porque eu preciso de madeira ainda, né? O que você tá analisando aí? Cacto. Vamos acelerar. Isso aqui pode ser comida, né? Deixar isso aqui. Onda de calor severo. A galera tá brava. Como é que tá os equipamentos aqui? Chapéu de palha. Chapéu de palha. Ela tá de boné. Chapéu de palha. Chapéu de palha. E chapéu de palha. Beleza. Vamos ver o que tem aqui nesse cacto. Cacto ramificado. Infelizmente o cacto ramificado não é comestível. Putz. É pra fazer medicina. No entanto, seu suco levemente venenoso possui propriedades de medicina. Criação de antibióticos. Olha aí. Dá pra fazer antibiótico com cacto. Certo. Vamos colher. Colher só esse aqui só. Também não tô com tanto espaço de armazenamento assim. O outro tá examinando lá do outro lado. Aquele outro cacto lá. Que pode ser que seja comestível esse aqui. Cacto arredondado. Agora dá pra ver. Deixa eu pegar mais madeira. Novo recurso. Limo de cacto. Beleza. Deve pra fazer na bancada e pegar mais madeira aqui. Dá pra colher isso aqui também. Mas eu vou cortar porque eu quero madeira. Mas produz pouca madeira, né? Ele é mais pra plantio mesmo, pelo visto. Eu acho que assim que eu cortar ele vai me dar essas bolinhas de chá. E chamar que desmaiou lá do outro lado da tela. Quem é que pode finalizar essa verificação aqui? Que eu acho que eu acho que eu não tenho mais comida vegetariana. Deixa eu ver se a Samanta tá com fome. Nossa, tá com fome severa. Catina, vai lá resgatar. Vai lá resgatar que você é médica. Se ele consegue finalizar essa observação aqui. Beleza. A Samanta alcançou o criação 4. Que é a fabricação, no caso, né? Vai. Olha o tamanho da cabeça. Big Brain. Espaço insuficiente. Ok. Olha o tamanho do bicho vindo pra cima de mim. Tá maluco? Bicho, sai pra lá. Vamos ver esse aqui, se ele é comestível. Vamos ver. Cacto Barril. Cacto Barril está presente em muitos mundos do deserto. Ele desenvolve bem clima seco. E de algum modo consegue dar pequenos frutos duros que podem ser comidos, crus ou cozidos. Olha aí. Olha aí a mecânica sendo aplicada. Vamos botar pra colher. Edmund, você já tá aí? Já pode colher. Cole aí uma quantidade pra fazer uma... Ah, aqui, ó. Esse cacto aqui que dá pro bicho, pra domesticar. É isso aqui. Mas deixa eu primeiro fazer uma comida pra... Pra menina lá, que a Samanta tá com fome severa. Acho que tá bom já, né? O resto eles colhem depois no automático. Agora transporta. Vamos ver se ele vai levar tudo de uma vez. Garoto, levou tudo. E aí o Edmund... É ele que cozinha, né? Ela tá com fome, mano. Fome extrema agora. Eita! Corre! Caramba, era longe assim? Certo. Então é esse daí que tem que dar pro bicho. Vou plantar já, né? Cultivo, plantação, cacto, barril. Pode ser aqui, não tem problema não. O importante é plantar. Ok. Pera aí. Quem vai cozinhar é o Queen. Cozinhar sopa vegetariana. Agora. Agora, Queen. Cadê ele? Ah, foi lá pegar pra fazer a sopa. Meu Deus do céu. A Samanta vai morrer de fome, gente. Ela tá com fome extrema. Cadê ela? Tá produzindo a camisa. Então, se o Queen quisesse vir hoje aqui ainda, eu aceitava ele chegar até aqui e produzir a comida. Então, onde você vai, meu filho? Vai fazer a comida. Aí. Pera aí. Vamos. Pera aí, pera aí, pera aí. Que eu vou liberar ela pra comer cru. Talvez não dê tempo, hein? Frutas e vegetais. Pode comer cru. Deixa eu dar um draft nela. E destraftar. Vamos ver se ela vai comer. Aê, pô. Come. Come, come. Uh. Uh, rapaz. Tá bom. Agora tira aqui. Frutas e vegetais. Só frutas, né? Vegetais. Tira. Pronto. Ela chegou a perder vida, hein? Ela ia morrer mesmo. Ela chegou a perder vida. Espaço insuficiente. Deixa eu fazer mais um armazenamento. Vamos ver se eu consigo fazer aquele roubado aqui. Telhado. Esse aqui, ó. Madeira que não custa madeira. Fazer aqui, ó. Aí, ó. Respeita a minha história, pô. Mano, esse bagulho aqui é de graça. Isso aqui não gasta nada. Não gasta absolutamente nada. E vamos meter mais uma armazenagem aqui em cima. Nessa posição aqui, ó. Um, dois. Três. Quatro. Depois eu tenho que trocar pra prateleiras, né? Mas ainda tem pra pegar aqui. Deixa eu ver. Ainda tem, ainda. Tem pra caramba aqui, mano. Dezoito mil e oitocentos. Total vinte e dois aqui, ó. Vinte e cinco. Dois mil e quinhentos tem aqui. Se cada um der cem, tem dois mil e quinhentos. Acho que dois mil e quinhentos dá pra brincar, né? Ó, isso aqui, quando eu ponho pra construir isso aqui, piso de tábua de madeira, já fica tudo como se o material tivesse entregue pra ser construído. Mas eu não entreguei nada. Então, ok, né? Deixa eu repor aqui minhas armadilhas. Cadê? Defesa. Armadilhas. Vamos repor elas aqui, assim, ó. Coisa linda. Aí, ó. Colapso do Edmund. Por que que ele colapsou? Esgotamento. É, a galera tá ficando muito cansada. Eles tão fazendo mais roupas, né? Quanto falta pra sair aqui, ó. Acho que eles já colheram já o tecido. Cadê? Não, não é aqui, Marcelo. O tecido é aqui, ó. Não, ainda não. Vai dar mil tecidos nessa plantação. E aqui vai dar quinhentos cogumelos. É muito, né? A gente sabe que, tipo, plantar nesse jogo não precisa ser as hortas desse tamanho, né? Esqueci desse detalhe, ó. Aqui vai dar novecentas e vinte... Se eu cortar agora esse feno, já vai me dar setecentos e noventa e dois de feno. Eita. Monstros agressivos. Tá, tem dez do louva-a-deus roxo enorme. Que é esse bichão aqui, ó. Mas eu acho que eu tô safe, né? Eu acho que eu tô safe. Nenhum desses bichos voa. Eles vão demorar pra vir pra cá. Só a Catina que tá lá do outro lado fazendo caquinha. Catina, volta logo, Catina. Que você vai fazer caquinha. Quer ver? Vai atacar quando ela estiver passando aqui, ó. Ah, beleza. Tá safe já. Agora tá tranquilo. Vamos ver o que vai encontrar aqui. O Talas. Encontrou. É, mais metal e... Não. Chips, né? Placa de circuito. Continua as produções. Vamos ver se eu já tenho aqui umas roupas pra trocar. Ataque, ó. Chegou a hora, hein? Vem todo mundo. Ctrl-R aqui pra dar um draft. E vem pra cá, todo mundo. Já tem quatro locais pra subir. Talas pode subir aqui. Queen pode subir aqui. Faltou um esqueminha de dar o draft automático, né? Pra todo mundo ir pra sua posição. E a Catina pode ficar aqui embaixo. Aí, vamos acelerar. Ó o bicho vindo por aqui. Tá maluco? Quer morrer, pô? Aí, bala. É tiro. Onde o Edmund tá? Tá de sacanagem, né, Edmund? Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Aqui, ó. O grandão aqui, ó. Eita, pomba. Derrubou o Talas. Ele tá acertando... Daqui de cima. Ele tá acertando o negócio. Meu Deus do céu. Que bicho perigoso. Mata esse demônio. Mata esse aqui agora. Ixi, maria. Os bichos entraram. Mata o grandão. Mata o grandão. O resto depois sem se vira. Aqui, pô. Aí, matou os grandão. Fogo, 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 fogo. Tem um grandão vindo aqui. Ah, o lança-chama não tá mais funcionando não, mano. Tá bugado esse lança-chama. Aí, saiu o lança-chamas. Acho que deram uma nerfada mesmo no lança-chamas, hein. Tô com essa impressão. Mas tá bom. Acho que vai dar pra segurar. Acho que deu. Deram uma machucadinha ali, mas eu tenho medicina. Aí, deu bom. Deu bom. Quanto eu tenho de combustível ainda? Tenho 43. Tá bom. Deu bom, galera. Tô vivo ainda. Putz, tá ficando cada vez mais complicado, hein. Tá ficando cada vez mais complicado. Ó, a Katina desmaiou. E ela é minha médica. Médica, Maki, vai lá resgatar ela. Samanta se curando. Tá resgatada. Ela consegue fazer alguma coisa? Não. A Samanta vai ter que curar ela. Quem é que tá com sangramento? É o Queen. Deu bem que eu tenho umas pomadas aí, uns trecos aí doido. Deixa eu tentar tratar ela. Ela não precisa de tratamento. Ela só desmaiou por cansaço. Quem tá cansado é o Talas. E o Queen tá muito zoado. O Queen tá sangrando aqui, ó. Vai lá curar ele. Ela só tá com sono. Pronto, galera. Já demos início. Né? Já estabeleci aí. Olha, já fez até a bateria agora que eu vi. Isso aqui não tinha que estar conectado? Eu preciso de uma... Ah, é verdade. Eu preciso de um painel. Não é? Como é que era mesmo? Eu tenho que ligar em um circuito, né? Não era isso? Esse poste aqui, ele não tá ligado em nada. Pera aí. Energia. Eu esqueci como é que é. E aí o poste de madeira. É, esse poste aqui vai ligar tudo, ó. Quando ele for construído. Tá bom. Só falta madeira. Beleza. Bom, é isso, galera. Finalizar por aqui. No próximo episódio, vamos ver se a gente já consegue dar uma olhada nesse negócio das criações. Porque agora eu tenho a comida, né? Aqui, ó. Pra domesticar esse bicho. Beleza, beleza. Então a gente já tem de onde começar já no próximo episódio. A gente se vê lá. Valeu. Falou.